E aí DJ Arana, tá que nem Marabraz, melhor ninguém faz, tá ligado? Ué, tu tá ligado, meu pau tá querendo na via safada, cê tá noite toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo Vou te botar, botando, socando, você grita rindo Foi no baile de favela que tudo aconteceu, fui duvidar do novinho Mas olha no que deu, 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 deu novinho Eu nunca vi ninguém fodendo com o mudo Ué, tu tá ligado, meu pau tá querendo na via safada, cê tá noite toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo Vou te botar, botando, 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 botando Foi no baile de favela que tudo aconteceu, fui duvidar do novinho Mas olha no que deu, 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 deu novinho Eu nunca vi ninguém fodendo com o mudo 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 Tchau, tchau.